O que o torcedor colombiano do Junior Barranquilla pode comer aqui dentro do estádio? A gente está aqui com o Edu Maldés. Edu, o que tem as opções para o torcedor comer no estádio? 10 comidas del todo. Uno come o que a usted le guste, seja hamburguesa, sándwiches, perros calientes, gutifárragas, gaseosas, guarapos, cervezas, todas as bebidas com todas as comidas que a usted quiera. Eu estou para atenderlo. Quanto custa variar o preço dessas comidas? Cada preço sale un custo de 25, 30 mil pesos que é a picada, as bebidas salen a 5 mil, as cervezas salen a 7 mil e tudo. Sempre que hagas partido, sempre estamos aqui apoiando o parte do equipo. O que o torcedor colombiano do Junior Barranquilla pode ser um custo de 25 mil, as cervezas salen a 7 mil e tudo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma